Pessoal, hoje eu e meu amigo McFly e nós estamos aqui no mundo do Mine World em um mapa de Counter-Strike E nós dois vamos estar duelando pra ver quem é melhor Lembrando que também tem algumas criaturas espalhadas pelo mapa pra deixar tudo ainda mais difícil E McFly, você tá preparado? Eu tô super preparado, JP! E eu tô escondido em um lugar que você nunca vai me encontrar Mas nem começou e você já tá escondido Ai, ai, ai! Só que pessoal, antes de tudo, já clica agora no botão de gostei E deixa muito joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas Então, já que você tá escondido, lá vou eu Agora é hora de eu começar a te procurar, hein? Ai, ai, eu acho que eu vou até tirar um cochilo até você me encontrar Você vai tirar um cochilo? McFly, nós estamos em um mapa de Counter-Strike super maneiro E você vai dormir? Ai, tá, desculpa, eu esqueci dessa parte Lembrando, como eu disse, que tem alguns monstros espalhados Então é melhor tomar cuidado, hein? Monstros? Sim, além de você ter que tomar cuidado comigo ou com a bomba que eu posso tá plantando Você também tem que tomar cuidado com os monstros Ai, meu Deus, apareceu um aqui já pra mim Ai, 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 sai daqui, seu monstro feioso, sai daqui Isso, beleza McFly, cadê você? Eu tô tranquilo aqui, tô esperando você Aqui, tem mais um monstro aqui Ai, sai daqui, seus monstros Nossa, são muitos, tá? Eu vou dar o fora desse lugar, cansei desses monstros Sabe aonde é que eu tô? Na onde? Deixa eu ver Essa parte do mapa Eu tô meio confuso Porque é um pouco maior do que o mapa de Counter-Strike Mas eu tô Deixa eu ver aqui Eu não lembro que parte é essa Deixa eu só subir Tô vendo mais alguns monstros Na verdade, mais muitos e muitos monstros E eles tão vindo pra trás de mim Ai, socorro Pera McFly, você tá bem aqui Calma, eu vou te acertar Vamos lá Porque agora que a batalha começa de... Ai, meu Deus, mais um monstro Eu morri pro monstro Eu vou ter que acabar com eles Ai Nossa, eu não acredito que eu morri pro monstro Agora eu vou ter que te achar E você vai ter que acabar com os monstros, hein Porque eles tão todos atrás de você Então, se prepara Ai, eles acabaram comigo também E agora, eu sei a parte do mapa que eu morri Porque tá aparecendo ali em cima Então, eu vou correr o mais rápido possível pra lá Só preciso acabar com esse outro monstro Que apareceu no meio do caminho Recarregar essa arma E agora eu vou pelo... Ai, meu Deus, não Sai, sai Ai, um a zero pra mim Ai, eu tava te esperando É, eu te matei uma vez Então, um ponto pra... Opa Meu Deus Meu Deus, gente Dá uma olhada na quantidade de monstros Que tão vindo na minha direção Além de eu ter que tomar cuidado com o McFly Eu vou ter que acabar com todos eles ao mesmo tempo Ai, eu saio daqui Meu Deus Eu vou ter que correr Não vai ter outro jeito Não vai ter outro jeito Eles tão muito fortes Isso Corre pra mim Já tá feito Ai Onde será que você tá? Aqui não pode ser Eu tô indo pra aquela parte Aonde eu morri pela primeira vez Pros monstros Te encontro lá Se você estiver preparado Pra uma batalha Gente, ó Deixa eu ficar esperto Porque ele pode estar por aqui Em algum lugar Eu vou até subir em cima dessas caixas E ver se eu encontro alguma coisa Cadê você? Eu não vou falar, né? Porque eu não sou bobo, McFly Tá, deixa que eu vou aí Ai, meu Deus Meu Deus Agora eu tô ficando preocupado Olha só Tem um túnel de monstros aqui atrás Hora de correr um pouco Opa Opa Tá vendo você Tô vendo você Ai, certo Eu vou ter que me esconder agora aqui Descer pelas caixas E... Recarrega, recarrega Ai, ai O que foi isso? Eu morri Um a um É, você empatou o jogo Mas agora Eu vou tentar te encontrar de novo, hein? Se prepara Porque agora eu tô mais forte do que nunca Ai, sei Eu até medo, hein? Nossa, que medo Ai, ai, ai É, eu sei que você tá com medo Você tava dormindo antes de começar a partida Então Eu imagino que você seja um medrozão Opa Será que você tá por aqui? Eu só vou seguir esse túnel Quem sabe eu te encontre Lembrando que esse aqui é o mapa Dust, né? Então Foi refeito no Mine World Adaptado Muito legal Tô adorando Olha você aqui Morrendo pro monstro Agora É a minha vez De te derrotar Ai, já tá bem Para com isso É, eu vou ficar aqui te esperando Mcfly Eu vou ficar te esperando Eu vou dormir um pouquinho também Que nem você fez Só que Antes de dormir Eu tenho que cuidar Desses um milhão de monstros Que tão aparecendo Sai daqui, sai daqui Seus monstros feiosos Isso, isso E ainda tem mais um milhão ali na frente Ó Eu vou pegar E acertar Todos eles De uma vez só Nossa, eu vou morrer pros monstros Eu acho desse jeito Eu vou morrer pros monstros Eles são muito, 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 muito fortes A hora de correr de novo Recarregar a minha arma E me preparar Pra casa Mcfly Gente, vocês viram ali? Vai Opa Tô com muita pouca vida, gente Mais um tiro eu morro Vamos lá, vamos lá Deixa eu achar ele Não, não Para, para Para, para Recarrega Não acredito 3 a 1 pra mim Você é um profissional, hein? É, eu sou um profissional Contra você Mas os monstros são melhores Do que você Mcfly Não queria falar nada, não Os monstros são melhores Do que eu É, você é meio Noob Pelo menos Pelo que eu tô vendo Eu só tô falando isso Pra deixar você bem bravo Noob Ai, eu não sou noob Não Ai, olha Que eu acabei de perceber Se você mata Opa Você tá bravinho agora, hein? É, quem é o noob da parada? Quem é o noob? É, agora É hora De eu Levar um pouco mais a sério Isso daqui Então, já que você Tá falando que não é noob, né? Eu tô vendo que realmente Não é tão noob assim Quanto eu pensei E agora Um monte de monstros estão aqui Ai, sai, 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 monstro Sai, monstro Me deixa em paz Ai, eu não acredito nisso Esses monstros vão me destruir Quer saber? Eu vou jogar uma granada Vem aqui pegar, monstrinho Pode vir pegar Isso Bem feito Ai, cadê você? Eu tô chegando Digamos assim Calma aí Você pode estar em algum lugar aqui, né? Cadê você? Tô te vendo Tô te vendo, Mcfly Agora é hora De usar a minha sniper Porque eu sou muito bom Na milha da sniper, hein? Ó, só Só você botar a cabecinha Aqui Ai, opa Não foi dessa vez Não foi dessa vez Ai, quase Beleza Isso Vai Recarrega E mais Nossa, nossa, nossa Nossa, tá difícil Não deu muito certo Você me matou E agora eu vou tentar chegar de novo com a sniper E vou ficar só com a sniper Porque eu percebi que eu tenho habilidades com ela, hein, pessoal Então eu também vou com a sniper Opa, então é uma guerrinha de sniper no Counter Strike do Mine World, né? Cadê você? Será que você tá? Eu nunca tinha ido por esse caminho Mas agora eu tô lembrando exatamente do mapa Deixa eu ver se eu te encontro por aqui Seu safadinho Cadê você? Opa Certo Aqui tá tudo destruído Eu acho que foi uma dinamite Ih, eu tô muito perto, Mcfly Aguenta firme que eu tô muito perto Você não tem ideia Não sei Que você tá muito perto Calma aí Deixa eu ficar esperto Porque agora você pode aparecer de qualquer lugar E tem um exército de monstros atrás de mim Então eu vou ter que usar a minha sniper pra acabar com os monstros Antes de acabar com você, isso não é bom JP, você tem que tomar cuidado É sempre muito bom ficar olhando pra trás Opa, eu acho que eu já ative Deixa eu pegar minhas diapers de novo E agora no mano a mano Vamos nessa Isso Meu Deus, que kickscope lindo, galerinha Vocês viram isso? É por isso que eu adoro o Mine World É um jogo que dá pra você jogar várias coisas dentro dele Eu vou te achar, você vai ver só Sai daqui, seu monstrengo Sai daqui, seu monstrengo feioso Isso E agora Opa Tô te vendo Eu acho E já Ai, você é muito bom, né sniper Você não pode usar ela Tá 6 a 3 pra mim, Mcfly Eu tô vencendo Lembrando que acaba quando chegar a 10 Quem chegar a 10 pontos primeiro Vence a partida Então É melhor você ficar esperto, hein Porque eu já tô vendo você de novo Ai, quem o JP Para com isso, sério Deixa eu recarregar minha arminha E agora Eu vou ficar um pouco mais esperto Muito mais esperto Na verdade, ó Tantantantã Tantantantã Ai meu Deus, eu tô com uma super metralhadora 8 a 3 pra mim Você ficou com quanto de vida? Eu tô com 13 de vida Eu tô prestes a morrer Se continuar desse jeito Mas tem um monstro aqui agora E eu tenho que me proteger dos monstros De você também Então A melhor opção Ai Eu morri pro monstro Ai, cadê você? É, eu acabei de morrer pro monstro mesmo Não tô brincando não Mas enfim Tô voltando aí, hein Se prepara que agora Eu vou usar minha granada Ou minha bomba Ou não sei o que lá Mas eu já tô a caminho Se prepara Ai, tá bom Eu também já tô a caminho É, vocês também Então a gente vai se encontrar No campo de batalha Não é mesmo? Ai Monstro, monstro Feioso Feioso, feioso Calma aí Calma aí Cadê você? Cadê você? Não sei Ai, não Não, monstro, não Vou colocar umas bombas aqui pelo mapa Quem sabe assim Você não apareça De jeito nenhum Ai, tem muitos monstros aqui É, eu sei Aonde eu tô também tem muito monstro E eles não tão me deixando em paz Desse jeito os monstros vão ganhar a partida, viu? Até mais Você me acertou com a Sniper Tá 8x4 agora a batalha, gente Lembrando como eu disse Que acaba quem chegar a 10 primeiro Então Vamos ver se eu consigo completar esse desafio, hein Ai, sai de novo esse monstro feioso Ai, só a granada É, para pra ele Vamos lá, vamos lá Isso, explodiu Tchauzinho, monstro Hora de te encontrar de novo, Mcfly Mais uma vez Eu tô te esperando Eu também Já tô a caminho de novo E agora eu vou testar A minha granada em você Eu quero muito fazer uma kill de granada Vai ser super legal Ai, pera Tem muito monstro aqui Sério? Onde você tá? Ai, eu tô naquele lugar Então aguenta firme Que eu já tô aqui também Calma aí Cadê você? Cadê você? Não tô te vendo Mas eu tô vendo muitos monstros Então, monstros Essa é pra todos vocês Opa, não deu muito certo Eu acho que não deu muito certo, não Calma aí, calma aí Monstrengos Pega essa Pega essa daí também Ó, tchau pra vocês Cadê você, Mcfly? Tô chegando aí Tá chegando, né? Tá chegando Não tô esperando Os monstros acabaram comigo Meu Deus do céu Esse vídeo vai ficar muito longo desse jeito Porque o Mcfly Tá morrendo só pros monstros, pessoal Olha só ele aí Ai, meu Deus Eu tenho que recarregar Eu tenho que recarregar Ih, apareceu Tchau, 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 tchau Só falta mais uma kill Pra mim vencer a batalha Agora é hora De jogar ainda mais sério, Mcfly Porque se você morrer Você perde 10 pontos Eu venci 10 a 4 Pro mano JP Foi a melhor partida De Counter Strike No Mineworld Da minha vida Ó, agora só falta aquele monstro Que eu acabei de calar com ele Mas, enfim Galerinha, se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar muito joinha Aqui embaixo Sério, clica agora No botão de gostei Se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho Pra receber todas As aventuras novas Eu vou ficar por aqui Se você quiser Tá jogando Mineworld Junto com seus amigos No mapa de Counter Strike No mapa do que você quiser Tá se divertindo É só abrir a descrição E baixar de graça Tem pro Android IOS Computador também E você não pode ficar sem jogar Cara, porque é muito legal É muito legal Tem várias coisas Que você pode fazer Se aventurar No single player No multiplayer Em muitos, muitos mapas Criados no mundo inteiro Então, sério Baixa agora o Mineworld Tá bom? Ficar por aqui, gente Valeu, falou E fui